O Sandro tinha um sonho em um dia ter um carro Pra poder conseguir sabia que não ia ser fácil Então resolveu guardar todo mês um pouquinho Moedas de um real até um tambor encher todinho Fez um furo na tampa 21 anos atrás Começou com três moedas, pouco foi aumentando mais Vendendo seus alfaces na roça trabalhando Uma parte do seu salário todo mês ia guardando Num tambor de 100 litros uma coisa era certa 20% do salário lá botava, essa era a meta O tambor foi enchendo e os anos foi passando Sandro cada dia mais com aquilo tava se animando Uma parte foi pra 50, 100 depois os 100 Logo chegou o momento que moeda não cabia mais dentro Bem daquele jeito que diz o velho ditado Que de grão em grão a galinha enche o papo 21 anos se passaram, um grande momento chegou Sandro abriu o tambor pra saber quanto juntou Milhares de moedas que nem o tio patinhas espalhou Agradecendo a Deus cada uma ele contou O dinheiro do seu carro em moedas conseguiu O Sandro naquele tambor juntou 110 mil Já tentei guardar dinheiro e a minha realidade Guardava de manhã e gastava com besteira tarde Tá explicado porque os troco por aí sumiu As moedas dos comércios, Sandro guardou no barril Parabéns pra esse guerreiro merecido essa conquista Quem tem força e persistência tudo realiza